Fala Jacarezada, para quem está procurando um smartwatch barato, eu estou trazendo mais opção ótimo custo-benefício aqui que eu comprei na Shopee, por enquanto eu não paguei miserável do imposto galera, mas eu acho que nas próximas compras eu não vou escapar, mas vamos falar de coisa boa né, vamos abrir aqui o pacotinho do S9 Pro Max, esse novo lançamento com a tela grandona que eu comprei na Shopee, bora lá! Bem galera, vamos dar continuidade ao vídeo, como vocês podem observar aqui comigo, nós temos aqui a caixa do S9 Pro Max, é um smartwatch com a tela infinita que eles falam bem grandão tá, é mais uma opção de excelente custo-benefício, ele é bem baratinho e eu vou falar já já o preço para vocês, bem na caixinha nós temos o seu velho e bom manual, aqui também nós temos um par de pulseiras e nesse caso que eles me enviaram na cor laranja, tá bom? Olha só, na cor laranja, um par de pulseira bem confortável, padrãozinho mesmo né, aqui nós temos também o seu cabo para carregamento, capaz de carregamento que parece que ele é de boa qualidade viu, gostei bastante, bem longo tá, para você não ter problema aí para carregar o seu relógio, tá bom? Tem uma basezinha, ele é por indução, vou tirar aqui, e aqui nós temos o relógio que já vem com a peliculazinha aqui protetora para não ralar, bora fechar tudo aqui, afastar para cá, eu já vou tirar aqui a peliculazinha dele, ó, uh rapaz, que telona bonita, vou deixar essa pelicula aqui, vou montar o relógio e já já eu volto, então galera, na caixa nós temos o seu velho e bom manual, cabo para carregamento, o relógio, tá bom? né, com a sua pulseira, é só isso mesmo, vamos continuar aqui, bora lá, falando da construção e acabamento do modelo aqui, né, S9 Pro Max, galera, vocês tem que ter em mente que esse relógio é um ótimo custo-benefício, então não vai exigir qualidade de um Apple não aqui não, mas ele é bem bonito, olha só, para quem gosta de cores bem chamativas, vai ficar bem show de bola no pulso, bem, falando sobre o acabamento dele, é um acabamento simples, porém eu não encontrei rebarbas, nem colas aparentes, como vocês podem observar aí, ó, ele é bem bonito, nós temos aqui o botão, temos aqui o meu microfone e o botão coroa, no outro lado nós temos aqui o seu alto-falante para chamadas e abaixo temos o seu sensor que vai coletar os dados de atividade física e os seus dados de saúde, bom galerinha, muito legal, essa pulseira, falando da pulseira ainda, ela é de silicone e ela possui o padrão segundo o fabricante de 45mm, o modelo também está disponível em 5 cores, essa que eu estou em mão, a cor laranja, ele também tem na cor preta, azul, branco e na cor cinza, muito showzinho, viu, agora vamos partir aqui e vamos falar logo da tela dele que é o mais importante, bora lá, bem galera, vamos ligar o relógio aqui para falar sobre a tela dele, o display, ó, acabei de ligar, ele está com bateria, o display do modelo S9 Pro Max, ele é bem interessante, ele possui um excelente tamanho de 2.1 polegadas, segundo o fabricante e a resolução dela é de 240x280 pixels, tá bom? É ótima para visualizar todas as informações, você não vai ter problema algum, ele também possui diversas watch faces ou mostradores, para quem quer falar mostradores, não tem problema, tá galera? E você ainda pode personalizar o seu relógio, além dos watch faces disponíveis nele, também com a watch face personalizada sua, ou seja, uma foto da sua galeria do celular. Ah, algo que eu também achei muito interessante do modelo S9 Pro Max, é que ele tem uma função sensação parecida mais ou menos com o always on display, tá bom? Só que ela não fica acesa o tempo todo, ela tem um tempo determinado que você pode personalizar pelo relógio ou pelo aplicativo para ficar acesa, tá bom? E o display também consegue exibir as notificações do Instagram, do WhatsApp, do Facebook, tá bom? Até de maneira bem responsiva, galera, se você não consegue responder e se a mensagem for muito grande não dá para ver todos os caracteres, tá bom, galera? Além disso, ele consegue ainda exibir, você pode personalizar o relógio com seis estilos de menu. Poxa, rapaz, eu achei bem interessante, o relógio é bem baratinho, mas você ainda consegue personalizar, como você está vendo aqui, seis estilos, para vocês verem, está passando aqui, um, dois, três, quatro, cinco, são seis estilos de menu e com isso você pode deixar o relógio com a sua cara, que legal, hein? Show de bola! E como você pode observar aqui a tela, eu estou mostrando para vocês bem de pertinho aqui, ó, eu gostei bastante, ela é bem responsiva, não tem atraso, aqui você tem a central de controle dele, que eu achei bem interessante, é bem completo, mostra diversos atalhos, bem legal, viu? Arrastando para esse lado aqui você tem acesso àquelas funções mais básicas dele, aqueles atalhos que geralmente eles já possuem, tá bom? O botão coroa girando, o botão coroa, você consegue mudar e alternar a watch face dele, são poucas na memória interna, mas tem várias lá no aplicativo que você pode configurar, já já nós falamos disso, tá bom? Arrastando de cima para baixo, nós temos aqui a central de controle completa, você pode ativar a moda avião, pode ter acesso aos estilos de menu, tá bom? Acessar o controlador de música, ele tem alguns joguinhos, você pode ligar a função atender e recusar chamadas, você pode atender chamadas por ele, modo não perturbe, idioma, tá bom? Aqui a sua continha, aqui é o número que você vai deixar, né? Salvo de contato e aqui nós temos também a função do cronômetro, bem completa a tela dele. Vamos lá, seguir com o Boxing. Bem galera, falando das funções, o S9 Pro Max, ele possui a função de frequência cardíaca, você pode colocar ele para monitorar o seu coraçãozinho, saber como é que ele está, também tem monitoramento do sono, tem também o sensor para monitorar sua pressão arterial e o monitoramento do oxigênio no sangue, tá bem galera? O modelo também conta com algumas funções esportivas, como corrida, ciclismo, treinamento de força, basquete, voleibol, dentre outros. E um ponto a se destacar a respeito da função de saúde, das funções que o sensor dele vai conseguir coletar, galera, são todas por aproximação, galera. Eu vou repetir isso em todos os vídeos, tá? Para que fique bem claro, não é um dispositivo médico. Ele consegue exibir as informações com certa assertividade, mas não é um dispositivo médico, tá bom galera? Mas eu fiz os testes com o sensor, é bem tranquilo, mas você não pode confiar 100%, tá bom? Bem galera, vamos falar aqui sobre as funções extras que ele tem, tá? Com o relógio você consegue ter a função de ligação, é isso mesmo, você pode usar ele para atender e recusar chamadas. É uma função que eu não gosto muito de usar, porque você vai falar diretamente pelo relógio e o áudio vai sair pelo alto-falante dele, mas para quem gosta é bem interessante. Além disso, ele possui a função tirar fotos remotamente, reprodutor de música, calculadora, calendário, cronômetro e até um assistente de voz, que até funciona legalzinho, bem legal. E um bônus para quem gosta de bônus, é que o relógio vem embutido com um joguinho de carrinho, galera. Para quem quiser e às vezes está meio entediado, no trânsito, engarrafamento dentro do baú ou dentro do metrô, você pode jogar um joguinho nele, viu? Um joguinho de corrida que tem nele. Bem simplesinho, mas é bem legal, viu? Bem galera, já estamos concluindo o nosso vídeo. Aqui ele está no pulso para você ver como é que fica, meu pulso não é muito fino nem muito grosso, então ele ficou bem legal, tá? Quanto em pulso masculino quanto em feminino, vai ficar muito show de bola. Ficou laranja até que eu achei que ficaria mais feio, mas não ficou tão assim, tá bom? Aqui o aplicativo dele é o Fit Pro, tá? Ele está disponível para Android e para iOS, para quem usa o iPhone. E aqui o aplicativo é totalmente traduzido para o nosso português, tá bom? Tem algumas palavras que continuam em inglês aqui, mas nada demais que você não vai conseguir entender. A primeira guia aqui mostra as informações de saúde e atividade física, tá bom? A segunda aqui é para você configurar e fazer o paramento do relógio e também configurar todas as outras informações, inclusive, né, você também ter acesso as watch face, que a galera sempre gosta dos mostradores, então que você vai ter mostrador até umas horas para configurar no seu relógio. Aqui na guia motion é as atividades físicas que você vai fazer, tá bom? Você pode iniciar e acompanhar pelo GPS do celular e nessa última guia aqui é o perfilzinho que você vai criar. Bem, galera, qual é a minha conclusão aqui a respeito do relógio? Sabe que vale a pena? Bem, o modelo é simples, porém ele é funcional. Lembrando que ele tem resistência apenas a respingos de água e suor, mas não é recomendável você lavar, perdão, lavar não, tomar banho ou mergulhar com ele, viu, galera? Então, presta atenção aí nisso aí para você não estragar o seu relógio, viu? Esse relógio está bem em conta aqui, inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui na Shopee, aqui onde eu fiz a compra dele. Bem, galera, a melhor parte é essa. Olha aqui o custo dele, ele está saindo por R$ 62,00 aqui na loja parceira do nosso canal, tá? Vou deixar o link para vocês aqui na descrição e no primeiro comentário afixado, então corre que esse preço é promocional e aqui, porque é um parceiro do nosso canal, a gente conseguiu negociar com eles essa queda aí no preço, tá bom? Está disponível em várias cores, lá tem vários produtos interessantes para você comprar, tá bom? O relógio é muito bem avaliado, como vocês podem ver, de 5 estrelas ele tem 4.7, já teve mais de 2.700 vendas. A galera gostou bastante desse relógio, não é simples, porém é funcional. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Fui!